Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia. Pessoal, nesse dia de domingo eu vou estar preparando um frango assado, um arroz e um nhoque para o nosso almoço de domingo e para os nossos convidados, nossos padrinhos de casamentos que estão aqui em casa. Então fica comigo, depois da vinheta eu volto mostrando um pouco mais para vocês do nosso almoço de domingo, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo o nosso almoço de domingo, nossos convidados aqui e vai ser um frango assado, de uma maneira bem diferente, que assim eu faço o frango em pé, assim em pezinho depois eu vou mostrar para vocês, sem o papel alumínio aí um frango assado, aí a gente vai ter também um nhoque eu estou fazendo já o molho do nhoque e um arrozinho bem gostoso mas tudo isso eu vou mostrar para vocês quando já estiver fazendo, tá certo? Então aqui é só uma ideia do que vai ser o nosso almoço de hoje aqui na Romênia a mesa ainda não está, costa, ainda está sem pratos, sem nada, mas depois eu mostro para vocês direitinho, depois eu mostrei para vocês já o nosso cantinho do café que a Lumi fez olha só, o cantinho do café, todos os quadrinhos que a Lumi fez, ela que fez a pateleirinha também tudo bonitinho, olha, o cantinho do café, tem uma xícara fechada, os rocinhos, xícaras aqui está fechado, está fechado, está fechado, está fechado, está fechado, aí está fechado café, café gostoso por aqui, e ali é o coffee, loja, esse é o nosso cantinho do café isso aqui é uma máquina para esquentar a água mais rápido e aí a gente, para a gente preparar o nosso chá, esse é o nosso cantinho do café, tá certo? para vocês conhecerem um pouco a nossa cozinha, o nosso forno fica aqui, o nosso fogão fica aqui, né, do lado da pia, então é isso aí, nosso monte do Innocchi está fazendo, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou o Innocchi, quando eu tirar o papel Lumi também mostra um pouco mais do frango para você, quando o arroz estiver pronto também, quando a mesa estiver pronta, tchau! Oi pessoal, como eu falei para vocês, eu ia mostrar quando eu tirasse o papel alumínio do frango, que está, até para vocês ouvirem o barulhinho, olha o barulhinho dele assando, vocês não sabem o cheiro que está aqui nessa casa, uma delícia, só tem o próximo frango, então está aí, aí aqui ó, já está, aqui eu comprei o Innocchi já no supermercado, é só dar uma pervidinha nele, para fazer o Innocchi, o arroz já está quase pronto, o arroz bem gostosinho, está quase pronto, e o, é, o, o, como é? O arroz do Innocchi, o arroz do Innocchi já está quase pronto, então é isso aí, depois eu mostro, a Lumi está fazendo uma saladinha, só a saladinha que a Lumi está fazendo, e a minha madrinha está olhando para a gente tomando um cafezinho, na verdade nós dois estamos tomando um cafezinho, fazendo comida e tomando um cafezinho, tchau tchau! Olha só pessoal, o Innocchi já está no fogo, o arroz já está pronto, o frango já está pronto, e agora o Innocchi já está quase pronto, aí só falta depois colocar o molho do Innocchi, aí depois eu mostro para vocês, tá certo? Aqui ó, esse Innocchi pronto aí, espera subir um pouquinho, dois minutinhos e já está pronto, quando eu estiver boiando, aí já está pronto para colocar na forma e colocar o molho, aí depois eu mostro para vocês como que vai ficar a mesa, tá certo? Tchau tchau pessoal! Então o molho do Innocchi, aqui no pôr do Innocchi, agora vamos mostrar, e ó, a gente está o Innocchi pronto, eu fiz um molho com desgaste de tomate e carne moída, para colocar assim por cima do Innocchi, eu vou arrumar um pouquinho de manteiga, bom gente ó, aí vocês fazem assim, eu sei que vocês fazem o Innocchi em casa, mas o meu Innocchi, o Innocchi com certeza, não é muito gostoso, então é isso aí, o nosso Innocchi está pronto, o frango já está ali, e daqui a pouco eu mostro um pouco mais para vocês, tá bom? Tchau tchau! Tchau tchau! Ó pessoal, está finalizado já o nosso almoço de domingo, está aqui a saladinha, o Innocchi, a farofa brasileira, o frango assado e o arroz, e a Dani está muito alamina com a bolo na porta nova, quer dizer a minha comida... Como é? Aia? Tchulangiaica! Tchulangiaica crônica! Tchulangia crônica, ok? Não, você não tem família de mim? Não, não entende o brasileiro, não tem isso não. Vem, vim, 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 vim. Maracujá e goiaba, diretamente do Brasil, e está pronto o nosso almoço, então é isso aí pessoal, tchau tchau, obrigado, espero que vocês desfrutem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!